Pepe, boa noite. Entre o mérito do Rio Ave e o demérito do Porto, onde é que encaixa a história do jogo, Pepe? Bem, a primeira parte nossa é muito aquém daquilo que nós somos. Desde o primeiro minuto não conseguimos pressionar, não fomos o que normalmente nós somos, uma equipa pressionante. Uma equipa que não deixa o adversário jogar. O Rio Ave entrou bem, saía muito bem explorar o contra-ataque, tiveram a felicidade de poder fazer três gols na primeira parte. Logo na segunda parte foi totalmente diferente, a nossa atitude pressionante veio de cima, roçou muito aquilo que nós somos como equipa. Poderíamos ter no gol do Medi o ponto ali de uma viragem para poder conseguir dar a volta a esse resultado. Infelizmente, não tivemos a altura do jogo, da primeira parte principalmente, a trabalhar. Fizemos um jogo muito mal, também muito menos conseguido na Invisela. Fizemos um jogo bem conseguido contra o Sport. Hoje não entramos bem nesse jogo, paga-se muito caro, até porque hoje em dia as equipas trabalham bem. As equipas têm muito conhecimento daquilo que nós fazemos, por isso há que seguir trabalhando, há que levantar a cabeça e tirar essa conclusão que temos que entrar com a atitude que entramos na segunda parte para poder não sermos surpreendidos. É legítimo dizer e pensar que a forma como a defesa do Porto foi batida na primeira parte daqueles golos é coisa rara na era Sérgio Conceição. E por que é que isso aconteceu, na sua opinião? Sim, não é normal. Nós sofremos três gols da maneira que sofremos. Foi um trabalho coletivo que não foi bem conseguido. Nós sabemos o que falhou, principalmente na primeira parte. A segunda parte, sim, foi aquilo que nós habituamos nossos adeptos durante esses anos com o nosso míster. Agora há que levantar a cabeça, há que trabalhar, há que tirar conclusões, principalmente na primeira parte, daquilo que nós não fomos, para poder no futuro não cometer esses mesmos erros. É diferente este resultado numa reta final de temporada ou no início da temporada? Com a sua experiência, que impacto é que tem uma derrota com esta dimensão nesta fase da temporada? O que é que se pode tirar daqui? Não, uma derrota é sempre uma derrota. Não importa que seja no começo ou no final, é sempre uma derrota. Nós não estamos habituados a isso. Dói perder. Todos nós trabalhamos para que isso não aconteça. Hoje não fomos uma equipa pressionante, como eu já disse. Não fomos uma equipa pressionante. Não perdemos um pouco o que foi a nossa identidade como equipa. E quando é assim, paga-se muito caro no futebol de hoje em dia. Por isso, nos próximos jogos temos que ser aquilo que nós somos, a equipe humilde, trabalhadora. Uma equipa que jamais baixa os braços na hora do trabalho. Por isso, há que levantar, há que ver aquilo que nós não conseguimos fazer hoje, para poder não cometer para o futuro.